E aí galera, vou conferir com vocês agora a Jagged Alliance 3. É um jogo que vai ser lançado agora dia 14 de julho de 2023, sendo lançado aí só pra computador, no Steam, GOG e Nuvem. Desenvolvido pelo estúdio búlgaro Himamount Games. Pra quem conhece, né, é um estúdio que tem bastante jogos já lançados, né, a gente pode ver uma listinha bem extensa de jogos estratégia no geral, né, desde Trópico 3, 4 e 5, Victor Vran, um Diablo-like bem bacana também, e outros que eu não cheguei a conferir, né, o Omerta também viu algumas coisas interessantes, First Tempor também era cooperativo. Então, é, dá pra ver que é um estúdio que tem bastante experiência, né, especialmente no quesito relativo a jogos de estratégia. Então, dá uma expectativa bem bacana com relação ao jogo, né. E publicado pela THQ Nordic, ou THQ, né, como a gente costuma falar por aqui, publisher austríaca, que tem muitos jogos no portfólio deles, pra quem sabe era Nordic Games antes, eles compraram boa parte da THQ, né, na época da falência da publisher. E aí, então, tem centenas de jogos lançados já no portfólio deles, não dá nem pra fazer uma listinha aqui, mas aí eu vou destacar jogos que eu cobri no canal, né. O último foi o Destroy All Humans 2, foi um remake, né, basicamente do jogo clássico aí. E o Spellforce 3 também, que é uma franquia bem forte deles, que eu conferi dois vídeos, em dois vídeos, o jogo, né, e uma expansão stand-alone dele. Então, mais um motivo pra pensar que o Jagged Alliance 3 pode ser um jogo bem interessante, né, no potencial dele, é a publisher que tá por trás dele, né. Por quê? Porque o Jagged Alliance, gente, é uma franquia bem antiga, né. O primeiro jogo deles foi lá de 95, o segundo jogo oficial foi em 99, então agora o terceiro vai tá vindo em 2023, muitos, muitos anos depois. Vocês podem ver pelas fotos aqui, é justamente o desenvolvimento, né, entre o 1, o 2 e o 3. E outra coisa interessante é que o jogo teve muitos jogos spin-off, né, vários, vários, teve muito mais spin-off do que jogos principais. Inclusive o último spin-off, que foi o Rage de 2018, a gente conferiu no canal também, né. Só que era outro desenvolvedor, era outra publisher por trás, então não dá pra comparar, né. Efetivamente, vou imaginar que é completamente diferente o que vai tá sendo oferecido aqui no Jagged Alliance 3. Não li tanto sobre o jogo, né, mas pelo que eu sei, ele vai ter uma campanha bem dinâmica, vai ter um mapa aberto entre as missões que é bem justamente dinâmico, aquela coisa que não é uma campanha fechada, que sempre acontece as mesmas coisas, tem muitos eventos aleatórios, enfim. Dá essa dimensão que ele chama de mundo aberto, não sei se dá pra classificar o jogo como mundo aberto nesse quesito, mas uma persistência, né, e uma volatilidade bem grande pra trazer tanto fases diferentes, objetivos diferentes e outras coisas mais. É uma das grandes propostas dele. Com relação ao combate, né, é o que a gente já tá acostumado, o combate em turnos tático, mas ele tem algumas coisinhas meio diferentes, né. Basicamente é um jogo que tenta pegar um público mais hardcore do gênero mesmo, que não sou eu, mas ele tenta ter esse apelo com várias ações disponíveis, né, pro jogador saber o que deve ser feito ali, não é simplesmente, ah, meu turno eu ataco, próximo turno eu escondo, não. Ele tenta fazer uma gama bem complexa de ações possíveis pra ter várias formas de você poder tentar atacar um inimigo. Você pode atirar andando, você pode atirar parado, tudo isso, cada um com sua vantagem e desvantagem, e você tem que medir isso em tempo real, meio que por intuição. Por que eu brinco com a história da intuição? Porque o jogo, ao contrário de um XCOM da vida, ele não mostra a porcentagem de chance de acerto. Justamente pro jogador não ter isso como um critério de escolha, né, você tem que ir meio que aquele chamado gut feeling, né, você, cara, eu vou tentar fazer isso aqui, vai que dá certo, independente da chance real daquilo, né, então é uma das características bem distintas dele em relação ao gênero, né, a forma como evoluiu o gênero de combate tático, e ele vai na contramão disso, pra tentar, basicamente, fazer o jogador ter uma experiência diferenciada, né, uma das propostas do design dele supostamente seria essa. Vamos ver como é isso na prática, né, tô bem curioso pra ver se eles realmente conseguiram atingir o objetivo deles. Antes de finalizar a questão sobre a base do jogo, tem um detalhe bem interessante. O jogo da Lens 3, ele foi anunciado lá atrás, gente, lá pra 2009, alguma coisa assim, ainda tava com outra publisher na época, né, era nem a THQ Norte que ainda tinha comprado ainda eles. E esse jogo de agora surgiu da seguinte forma, os desenvolvedores dele, né, a Raymond Games, eles fizeram um pitch do jogo, né, como se tivessem feito um protótipo do jogo, que na verdade não seria o Jogador de Lens 3, seria um spin-off da franquia, e chegou pra THQ e falou, gente, dá uma olhadinha nisso aqui, vê se tem futuro, vê se vocês querem investir nisso aqui. E é a THQ Norte que falou, cara, tá massa demais isso aí, eu não quero nenhum spin-off, eu quero que vocês façam o terceiro jogo da franquia mesmo, vão fundo, entendeu? Então, esse tipo de situação, geralmente é muito legal, porque não é uma... simplesmente a publisher falando, cara, a gente tá com a Jaguar e a Lens aqui parado, vamos ganhar um dinheiro com ela. Não, foi um dev, que se prontificou a tentar fazer um jogo da franquia, um dev com experiência em jogos de estratégia, provavelmente são fãs da franquia, muitos dos devs ali dentro da empresa, falaram, cara, seria legal a gente fazer um jogo da franquia e tal. Quando sai, sai praticamente um fangame. Então, geralmente, é um jogo muito bom. Pode não ser o que o público espera, que aí é outra questão, mas geralmente sai um resultado bem legal, e eu imagino que seja o caso aqui, vou estar conferindo com vocês pra ver se realmente é ou não é. E o co-op do jogo é online pra dois jogadores. Então, o co-op que basicamente é um save do host, né, que vai estar sendo utilizado, e aí o outro jogador entra, meio que fizeram de uma forma bem seamless, né, pra acontecer, assim, no meio da partida você puder habilitar, aparentemente, e aí você convida o jogador pelo Steam, ele entra e tá jogando junto com você, e depois pode sair. E o save dessa partida é salvo em ambas as máquinas, então se você quiser continuar sozinho depois, carregar o seu aliado depois pra jogar com você junto, e ele joga sozinho, depois aquele save, cada um jogando sozinho, pra zerar sozinho, por exemplo, passar de uma fase sozinho cada um, e depois joga junto de novo. Então ele tem essa margem, tá? É um co-op bem simples, de certa forma, mas que também tem muita possibilidade de você tratar ele, seja pra jogar a campanha inteira junto, seja pra jogar de forma fragmentada, seja pra jogar com jogadores diferentes, sem problema nenhum, sem nenhum impedimento. Então é simples, mas dá conta de qualquer demanda possível, pra quem quiser usar da forma que achar melhor. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui no jogo, a gente tem aqui os menus, né? Novo jogo, multi-jogador, carregar jogo, opções, vamos dar uma olhadinha em opções rapidinho? Então a gente tem exibição, tela cheia e janela, tela cheia eu acho que é maximizada, tá? Acho que não é full screen. Resolução, Vsync, placa, contém múltiplas placas, taxa de quadros, brilho, ó, supostamente ele tem suporte a ultra-wide, legal, aí em vídeo, né, tem os presets aqui, suavização, é, porcentagem de resolução, sombras, né, tudo vai até o ultra, tirando luzes, tem um detectador automaticamente aqui pra ajudar também, né, quem tiver problemas nisso, é interessante também ter um medidor, um contador de FPS pra já ver, né, se deu ruim, o sombras ultra ficou bem pesado aqui, o único que pegou 60 foi com essa suavização, tá? Não sei se isso aqui tá usando ray tracing ou algo do gênero, mas visualmente não parece, né, mas quando eu mexi aqui nos outros, ficou um FPS bem abaixo, aí aqui a gente tem os volumes, controles, pouquinhas opções, jogabilidade, idioma, ele já pegou automático em português, bem legal, idioma automático, bem inteligente isso, né, várias opçõezinhas com relação a pausa automática, etc e tal, teclas pra você poder rebindar, né, os comandos do jogo, pelo que o seu jogo também tem suporte a joystick, pelo menos parcial, mas, não sei se dá pra bindar alguma coisa assim, depois eu testo, né, jogos de estratégia geralmente prefiro jogar no próprio mouse, eu acho que fica mais tranquilo, né, não tem tanta vantagem assim, jogar no controle pra mim jogos desse tipo, acho mais legal jogar pelo mouse mesmo, mas posso testar depois no final do vídeo um pouquinho com a geobidade no controle pra ver como fica. Então, gente, um ponto interessante aqui é o mods aqui, tá, o jogo vai ter suporte a mods, não é uma coisa que no lançamento vai estar disponível ainda, deve sair um pouquinho após o lançamento, tá, então, não vai ter mod aí no lançamento, quem quiser comprar no lançamento não vai aproveitar isso, mas é uma coisa que com certeza pode aumentar a vida útil do jogo, né, pode aumentar a rejogabilidade, e várias outras questões tornar mais interessante a experiência, aumentar a gama de possibilidades dele a partir disso. Não dá pra saber como vai ser, não dá pra saber em que nível vai ser esse suporte de mods, quando vai sair, e como a comunidade vai tratar isso, mas sempre é um ótimo ponto, né, ver essa abertura pra mods, sempre é um bom sinal, dificilmente é negativo pra um jogo, né, tem muito mais possibilidade de ser positivo do que negativo. A gente tem aqui multijogador, vou dar uma olhadinha só nas opções, tá, rapidinho. Então, olha só, tem aqui tudo, apenas amigos com mods, sem mods, e entrar com código, né, aí eu tenho a possibilidade aqui de hospedar uma partida, que pode ser pública ou privada, né, aqui eu acho que listaria jogos públicos, talvez, né, mas, obviamente, o jogo não foi lançado, tá dois dias do lançamento, é uma versão pré-lançamento, tá, inclusive pode ter alguns bugzinhos aqui, que talvez no dia do lançamento já não existam, tá, eles falaram que vai ter um patch, aqueles day one patch, né, então eu tô dois dias adiantado em relação a esse patch inicial, tá, então pode ser que apareça algum bugzinho aqui, que não vai tá na versão final do jogo, fora a possibilidade de patchs depois, né, de atualizações depois, que corrigem qualquer outro bug também, mais complexo. Então você vê que você pode filtrar partidas com mod e sem mod, né, de todo mundo ou apenas amigos, e entrar com código pra você digitar ali, né, e já poder entrar numa partida específica, caso não queira usar o sistema de amigos ou algo assim, né, que seria o, que é o recomendado do jogo, na verdade, você vê que tem um colar, tudo bem inteligentinho, né, tudo bem feito, bem bacana, creio que essas opções aqui também, dentro da própria partida, você consiga mexer nisso aqui, não precisa sair e re-hospedar ou algo assim, pelo que eu ouvi falar, a gente testa depois, beleza? Então vamos lá, novo jogo, meu Deus. Jogo foi feito para ser desafiador, até mesmo ficar de normal, ferimentos demoram para cicatrizar, com certeza que o equipamento é demorado, e você realmente pode ficar sem dinheiro. Odeio jogo sim. Jogue no modo piedoso, caso queira uma experiência de jogo mais descontraída, e com menos momentos, que podem gerar frustrações. Esse momento reduz consequências aos erros, sem que precise alterar a dificuldade. É possível escolher esse modo de nomear opções durante a campanha. Aí tem aqui o ativar modo piedoso, que não é recomendado, tá? E o não eu aguento, que vambora, vamos no modo normal aí. Aí a gente tem aqui, o que que é isso? Diamante de fogo, todos os salvamentos e salvamentos automáticos sendo agrupados pelo nome do seu jogo, tá? Dificuldade. Programado para matar, dificuldade padrão que oferece desafio financeiro e combate médio. Comando para matar, dificuldade mais alta, é comando para veteranos do gênero, os inimigos são mais perigosos, recebem menos saques de dinheiro. Então você vê que ele dificulta tanto o combate quanto a economia, né? Sacana. Missão impossível, o ápice do desafio foi feito para jogadores masoquistas, inimigos de elite, saques de dinheiros mínimos. Então mais difícil ainda em ambas as partes. Particularmente, eu acho que eles podiam fazer duas dificuldades separadas, uma para combate, né? E uma para economia. Gostam muito quando os jogos hoje em dia estão fazendo esse tipo de coisa de acessibilidade. infelizmente não teve aqui, mas tudo bem. Aí tem o modo piedoso, você vê que é separado o modo piedoso da dificuldade, né? Reduz o impacto do atrito e torna mais fácil sair de situações difíceis. Escura, reparo mais rápido, maior renda. Então às vezes dá uma balanceadinha na parte da economia disso aqui, né? Aqui jaz, o progresso salva automaticamente. Cada morte e cada escolha são finais. Então isso aqui é só um save às vezes, né? E não dá para dar load e mudar o que você fez. Até o fim. É proibido salvar o jogo durante o combate. Então entrou no combate, meu amigo, ou recomeça o combate desde o começo, né? Ou aceita as consequências dele. Máquina mortífera, sem ficarem incapacitadas. Mercenários morrem se chegarem a zero de PV. E então aí você tem uma morte permanente, né? Possivelmente aí atrelada a isso, forçada, né? Então várias regrinhas, algumas para facilitar, algumas para dificultar, né? Bem legal. Então tem a dificuldadezinha e aqui tem uma modularidade nelas, né? Configurações, hibertutoriais, sim. Movimentação com o botão esquerdo do mouse, exploração, padrão é não, vou deixar não. Câmera de ação redirecionada, usa uma câmera especial, cinematográfica será usada ao mirar um ataque. A câmera de ação nem sempre é usada e com arma de longo alcance. Sempre é usada, né? Pausar conversa automaticamente, não. Senão você tem que ficar apertando o botão para pular, né? Cada diálogo, alguma coisa assim. Bom, vamos lá. Não mexi em nada. Aí aqui, gente, já é um alerta, tá? Que vai ter diálogos que vão ser ofensivos em certas culturas. Eu vi algum review de alguém falando isso. Que alguém ficou ofendidinho com alguma coisa no jogo. São mercenários, né, gente? Fazer eles falarem só coisinhas bonitinhas, floreadas, não faria sentido. Então deve ter palavrão, deve ter alguma coisa, né? O texto tem um humorzinho na franquia, pelo visto, vai ter também. Sério que não tem legenda? Ah, tá. Obrigado por acreditarem me ajudar a encontrar meu pai. Eu não tenho muito tempo para falar. Eu tenho certeza que não é mais seguro para mim aqui. Então estou preparando para sair. Eu não posso acreditar que uma cidade que só alguns meses atrás foi fechada com alegria e esperança é agora um lugar de medo e desespero. Mas talvez isso dizem-se que é muito importante meu pai é para este país. Você vê, Alfonso Lafontaine é muito mais do que apenas o presidente. Ele é o símbol do meu povo de fé em um futuro para o grande chão. Desde o abdício, essa fé foi fechada. As coisas como a lei e a justiça são frágil conceitos aqui, e os inimigos que meu pai fez já estão chamando para o poder invocar. Eu não sei se estão behind o kidnapping, mas eu tenho certeza que estão planejando ter vantagem de isso. O que o meu pai chama-se é? é? O que 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 é? Olha esse site, gente. E é o site mesmo. Página da Sessão Internacional de Mercenários. Procurar contratar vários mercenários. O Esquadrão Iniciar é recomendado a contratação de pelo menos 3 mercenários, mas cuidado com seus fundos. Você pode contratar mercenários em qualquer momento durante sua missão. Não se preocupe se não tiver fundos nesse momento para contratar os mercenários lendários. Cara, fizeram o bannerzinho. Legal, legal. Curti. Olha o dinheiro aqui em cima. Renda, gastos, estimativa em 14 dias. Data. Bonitinho, bonitinho. Então aqui a gente tem os mercenários. Não tem o mercenário offline. Aí você vê que tem os iconezinhos em cada um, né? Esse aqui é o ícone de mecânico. Versátil. Despertar em explosivos. Médico. Atirador. Acho que as classes, entre aspas, né? São essas. Aí tem o nível ali também, ó. Tem alguns que são nível 2, outros que são nível 1. Aqui a gente vê estatísticas. Vida. Agilidade. Destreza. Força. Sabedoria. Liderança. Montaria. Mecânica. Explosivos. Medicina. Aí aqui abaixo, então fora estatísticas. Tem aqui vantagens. Senhor, conserta tudo. Equipamento. Mochila. Sete dias grátis. Sério mesmo. Todos eles têm sete dias grátis, é isso mesmo? Palhaçada é essa, cara? Sete dias grátis. É, estatísticas variam bastante. E aí tem os custos, ó. Cinco mil. Caramba. Eu não tenho nem critério. Ó, tem mais coisas aqui, ó. Então eu tava na aba recruta. Aí tem os mercenários. Veteranos. Elite. Lenda. Você vê que tá escrito ouro, né? Ao invés de ter o preço aqui, tá escrito ouro. Ó, tem um aposentado. Ó o tanto de vantagem que o povo tem. Os equipamentos, né? Tudo. Olha que legal a arma. Modificações de arma, gente. Olha isso. Aí você vê a submetralhadora. Precisa queimar roupa. Pode disparar muitos projéteis. Tem alcance médio. São pouco eficazes contra armadura. Ataque especial. Correr e atirar. Legal, legal. Então tem as classes de arma, né? Pelo visto. Aí o fuzil de assalto. Tem poder de bloqueio. Alcance e penetração de armadura adequados. São altamente personalizáveis. Bem legal. Granadinha. Bom, ele tá falando pra eu pegar o esteroide, né? Vou pegar os recomendados. Ó, tem duração de contrato. Eu te agradeço por... Bom, foi um. Vou contratar todo mundo que ele sugerir. Olha as moagens, cara. Verbio. E ali embaixo tem mais um. Outro médico. Ó, esse eu não tenho dinheiro. Esse cara é médico também? Peraí. Acho que não. Deixa eu ver. Quem que é esse blood? Ó, o blood já é daqui. Ele é um atirador. Nível 3. Bom, tá um atirador. Um médico. E um mecânico. Né? Como ele falou pra começar com pelo menos 3. E você vê que eu tô com pouco dinheiro agora, né? Mas vambora, vambora. Ó, tá aqui. O cliente nos aguarda na ilha de tal coisa, tá? Ó, tem e-mail, histórico. Que legal, cara. Que legal. Navegador, notas, e-mail, centro de auxílio. Ó, aqui tem um help, né? Um helpzinho do jogo. Explica tudo. Bastante coisa. Vou tentar não entrar nisso aqui. Ah, ó. Aqui é o mapa tático. Tá pausado. Né? Aí aqui tem umas caveiras. Ó, os inimigos nível 6. Eu tô aqui, né? Ó, ele tá andando automático ali. Deixa eu ver se dá pra salvar. Dá. Ó o multijogador aqui, como eu tinha falado, ó. Então, basicamente, você consegue abrir um hosting numa boa, no meio da partida. Ó, tem notas, quadrões e operações. Ó, inimigo desconhecido. Meu time. Ó, tem resolução automática. Recuar, que não tá aparecendo nada. Vamos lá. Vamos ver como é a fase na prática. Não, aparece o início do Divinity Original sim. Na praiazinha. Vamos ver como é que funciona. Botão esquerdo pra selecionar. Botão direito pra mover. Aí eu vou dar um save, porque eu sou bundão. O que mais tem aqui? Ajuda. Bug report. Ah, ok. Ó, o FPS não tá 60. Tem hora que dá uma caída. Quando eu mexo a câmera, principalmente. Vamos lá. Boa noite. Você vai complicar. Ó, que legal ele subir no relevo. O inimigo sighted. Eles são pequenos e garotos. 4 barra 13 PA. Sem visão. Vamos lá. Eu vou fazer isso mesmo? Desatento. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, gente. Como é que faz esse combate? Esse é o atirador, né? Olha o tanto de coisa que tem aqui. Quando seleciona todo mundo, não tem nada, né? Escaveira é os inimigos. Ah, tá. É os inimigos. Aqui, ó. Tem a opção. Postura de pé. Postura baixado. E postura de Bruce. Dá pra todo mundo ficar em postura? Dá. Aí aqui eu tenho. Modo furtivo. Stealth não é obrigatório, tá? É uma opção. O jogo, pelo que eu sei, jamais vai obrigar você a jogar de stealth. Aí eu tenho aqui disparo único, mira livre. Dispara o móvel. Se move para outro local, eu atiro no inimigo, né? Deficiado em combate. Vigília. Pode ser usado fora de combate para emboscar inimigos. E para cobertura. Gasta todos os PA. Você fica baixado, protege. Tá, beleza. Tem a pensar de gelos para vários. Tiros voltados para pernas. Virilha. Caramba, dá pra mirar na virilha do cara. Aí aqui, quando tem múltiplos andares, né? Pra você alternar em múltiplos andares no relevo da fase. Pode ser ver que o cara sumiu. Porque eu não tenho visibilidade. Ó, tá desatento. Eita. Ó, agora começou o combate. Tático em turno. Vamos ver se eu vou fazer cagada. Tá. Primeiro turno. Acho que eu posso escolher com quem eu quiser andar, né? Tem que ser conhece, né? É o botão esquerdo. Não é o direito que anda aqui. Aqui é a quantidade de PA que eu vou usar. Ó, já tá lá. E aí... Se eu clicar, eu atiro. Ó, tem um examinar aqui. Deixa eu clicar com o esquerdo pra ver se faz alguma coisa. Ai. Aí eu tenho a opção de mirar no torso, virilha. Modificador de dano. Ó, posso mirar na cabeça. Cada um vai ter uma chance de acerto, né? Eu vou tentar mirar no torso mesmo. Será que ele ficou sem ponto de ação? Não pode mais agir. Tá. Ele tem invisibilidade, será? Ó, ele andou sozinho. E mirou, ó. Ele levantou e mirou. Eita. Olha isso, gente. Botão direito. Você mira. Parece que ele... Ah, ele não andou. Olha isso. Ele só... Que loucura. Não tenho mais PA pra gastar, né? Pra fazer. Ó, que legal. Isso aqui é um medidor. É muita coisa, né? Mirar no torso também. Vamos lá. Foi. Acabou o combate? Diz que não acabou. Ou seja, os inimigos podem ter entrada em combate ali, né? Os inimigos ali de baixo. Ah lá. Fora de alcance. É um que tá escondido, né? Os outros não. Ah, eu tô no campo de visão dele, então não posso ficar invisível. Agora tá. Ainda não posso movimentar com esse poço. Ó, todo mundo invisível. Vamos passar o turno, vamos ver. Me viram, será? Não viram. Eu acho que eu vou tentar emboscar eles. Tá escondido ainda. Todo mundo escondido, bonitinho. Os caras tão muito mal, hein? Sério que eu não consigo lurar eles? Não, eles tão correndo. Ih, eles vão chamar mais gente. Cara. Vamos ver, vamos ver. O inimigo oculto, é. Não consegui fazer o que eu achei que ia fazer, não. Esse anda bem menos, né? Ó, escondido ainda. Cara, os caras esconderam bem. Então, examinaram ali, como é que aparece isso? Esse cara anda muito pouco, eu vou... Ele foi detectado, né? Parece. Eu vou procurar um vencínio. Vou procurar um bom monarquil. Vou procurar um bom monarquil. Meia que eu tô falando. Sou muito simbada. Legal a movimentação, a rolagem. O botão do meio gira a câmera. Eu alonguei demais esse combate, né? Achando que eu ia conseguir lurar os caras. Caramba, onde que esses inimigos estão, cara? Olha lá, estão chegando. Eles estão chegando nos outros caras que devem ser aliado meu. É isso mesmo. Agora eu vou ter que esperar o meu aliado jogar. Nossa, os caras com essas armas também, né? Vamos levantar aqui. Eu caguei tudo no combate, basicamente, né? Ó, tá sem visão. Não tem o PA pra nada. É, eu vou... Olha. Ó, tem um botão pra selecionar todos os mercenários. Aí tem o Alt. É, o Alt eu não saquei muito bem. Ó, tem um lootzinho. Posso escolher quem que vai pegar, né? Você vê que o tamanho do inventário de cada personagem é diferente, né? Que é proporcional... A força dele, né? Por exemplo. É, tem mais coisas ali. Não sei se compensar em explorar. Ó, ajuda, apareceu alguma coisinha ali, deixa eu ver. Aqui explica... Como é que funciona a furtividade. Ó, o cara vai hackear. Ó, o cara vai hackear. Vamos lá. Eu posso clicar pra passar rápido. Então, olha só, gente. Tem opções de diálogo. Sobre o co-op, o que eu sei é que o player que inicia o diálogo que continua. O outro player vai ver todo o diálogo, pode sugerir falas, mas quem escolhe é a pessoa que iniciou o diálogo, alguma coisa assim. Vou dar uma meia puladinha aqui. Você está bem-vindo. Agora, para começar a sua procura, isso é Corazon Santiago. Ela é a... Olá, é bom te conhecer. Como a Emma disse, eu vou te dar uma carta de procedimentos de... Mas, primeiras coisas, a Legião tem... Eu não vou perguntar nada, não. Boa sorte. Eu vejo algo aqui. É o Alt que faz aparecer essas coisas, tá? De ícones. Basicamente, para você ver... com que você pode interagir. Vou dar mais uma olhada por aqui. Ó, tem coisa aqui, ó. Cliquei com o botão esquerdo, ele vai até lá pegar, né? Pegou de longe, hein? Ó, tem mais coisa ali. Ah, ok. Você pode viajar para o outro lado, usando visão do satélite. Já, já dou uma olhadinha nisso. Agora, eles vão subir. Ó, só apareceu quando eu cheguei perto, ó. Então, pode ser interessante, realmente... dar uma explorada, né? E aqui tem... Ele me falou daqui, né? A visão do satélite. Ó, tá pausado. Esses seis é o quê? Esses seis inimigos, né? Eu achei que era nível. Aí você vê que eu tenho duas opções, né? Eu posso ir para cá ou para cá. Não sei se eu deixei direto. Vou dar um save aqui. Ó, ele voltou. Mas não dá para ir direto. E você vê que o tempo passa, né? Fazendo essa gracinha minha, o tempo passa. Vamos ver. Ó, noite, clima, bom informações. E aí, são chat? É como se eu tivesse saído daqui. Parece, né? Vamos lá! É um cara local ali. É um cara local ali. Ó, o que ele fala quando tá escondido permite te dar um abate furtivo. Ó, tem um cara lá em cima. Um inimigo tá aqui, meio esquisito. Um inimigo tá aqui, meio esquisito. Não é em cima. Ó, os caras andando. É uma desculpa que eles não serão capazes de assistir eu me mover. Eu sou só um sonho em um esplendor. Tudo bem, mas eu não vejo como eles vão... Um inimigo bloquea o nosso caminho. Ó, que legal. Inimigos visíveis. Um inimigo bloqueio na outra rota. Provavelmente, né? Provavelmente, né? Ó, trocar de arma. Recarregar a arma. Esse sotaque do cara imitando o Schwarzenegger. É difícil saber a visão. Geralmente, em jogos assim, tem o cone, né? Divisão. Essa bolinha, eu não sei o que que é. Vai ver. Ah, não deu. Eu achei que tinha pausado, mas não. Aí, olha só. Quando começa o combate, os inimigos se movem. Ó, tem um inimigo que tá sob cobertura. Lembrando que não vai dar pra fazer o esquema. Ó, tem outro inimigo ali embaixo. São quatro inimigos. Não tá muito favorável aqui não, né? Aí, o lance de não ter a chance de acerto é uma maldição, né? Ó, ele mostra as linhas pra cada inimigo. Olha que interessante. Como ele tá aqui, eu teria que mirar, né? Pra aumentar a chance de acerto. O alvo no qual você está mirando está além do seu alcance ideal da sua arma. Hum, aqui é o que ele mostra, ó. Ele mostra aqui. Cobertura. Parte do corpo selecionada automaticamente. Cinco de dano. Ó, tem várias coisas de precisão. Menos porque tá na escuridão, menos porque tá sob cobertura. Mais experiência. Calça balística. É, vários iconezinhos, né? O jogo não mostra os números. Mas ele mostra outras coisas. Ó, tá fora do alcance também da minha arma. E aí, vamos lá. Vamos ver o que acontece Ó os caras, ó os caras Ó o cara deitou sozinho A probabilidade de sucesso é baixa Animais escuros são mais difíceis de acertar E se acertar se tiver queima roupa Tem obstrução de linha de fogo Se eu me perco, está bem Ah, ele está com colete Quando mostra esse iconezinho de muro Nem a pau O outro não está nem visível ali, né Ah, pega na árvore É, não vai Ó, tomei Caramba, eu estou ferrado nesse combate aqui Nossa Tentei ficar na defensiva, mano Ó, o cara, ele Faz certinho o combate, né Bom Vou tentar fazer igual eles, então Que legal a movimentação Tentar, né Sério, cara Ser retardado Ó, movimento gratuito Legal Ó, ele fez a câmera diferente Ó, rapaz Brinca Caramba Deixa eu ficar Aqui É, esse não morreu Vou tomar uns tirinhos aí Ó, ele está falando para fazer um curativo no mercenário que perdeu vida Mas não vou TPA para isso Tomei mais um Ó, velho Ó, velho Ah Oi Ó, tem que recarregar Tá sem PA para recarregar Ó Que legal Ele dá uma andadinha Ai Rapaz, esse médico Tá Tá ninja Ó Eu saí do combate Gente Gente Tem que saquear os corpos Peraí Ó Granada Que eu não usei Eu acho que eu vou aqui por cima Do curativo Como é que é o esquema Deixa eu ver Pode ser curado pela operação Tratar ferimentos Na visão satélite Não, mas tem outras coisas aqui Aqui Fazer curativo Ah lá Deu uma curada Ele está tipo com debuff, né O PV máximo dele foi diminuído Ah lá Os inimigos É um atirador de elite E um carinha aí Cara, como que não consegui Sacanagem, né Ih Deu ruim Movimento gratuito até aqui Ainda está além do alcance Mesmo mirando Aí Me ferrei Tomou um Nossa, que horrível, cara Ó, o cara está coberto Não vou acertar nada E esse está muito longe É, eu entrei em combate Muito mal, né Porque esse cara Está meio cagado Vamos ver o que acontece Sorte que o cara é vesgo Ó que legal como ele abaixa, né Parece que é uma coisa Bem inteligente dele Para Tentar não tomar tiro Ei Olha Não vai, né Ó, o cara Deu um counter, né Não morreu ainda Tá fora do alcance Tá fora do alcance A probabilidade de sucesso é alta Oi É preciso que te rememente Ou pé de cabra Para forçar a fechadura Deixa eu ver se não tem Um pé de cabra Ó, eu inventário Deixa eu ver aqui Como é que é que é que é o pé de cabra Dar Não sei como é que é o pé de cabra Ah, parece que deu agora a opção Esquisito automático, né? Ô, rapaz Aí sim Tô usando cara de burro de carga, né? Agora, pelo visto, acabou o combate E agora seria hora de lutear tudo, né? Olha o trabalho pra chegar ali Altas armas legal, hein? O outro vai dar a volta Bonitão, né? Ó Corta grade perto de condição após uso Não pode ser consertado Usado automaticamente direto no inventário Legal É, provavelmente ele ia falar isso, ó Usado automaticamente direto no inventário Bom, acho que esse combate aqui terminou todo mundo, né? Aí seria a questão de... Vou tentar explorar mais Deixa eu ver se é isso mesmo É, tem... Ó, área com subsolo Uma parte explorável no subsolo Aqui tem mais coisa, vamos dar uma olhada aqui de opção Tratar ferimento O mercenário com habilidade médica Pode tratar ferimento de outros mercenários em si mesmo com remédio Reconhecer área Faça conhecimento de um raio de duas áreas Fale com os habitantes para reunir informações sobre elas Igninar mercenários com sabedoria Aumenta a velocidade de operação Treinar mercenários Escolher um treinador para melhorar os atributos de outros mercenários Ele deve ter um atributo maior do que os mercenários treinados Reparar itens Use peças mecânicas para reparar equipamentos danificados Um atributo de mecânica Aumenta a velocidade de reparo Legal Vou vir no autocar ferimento Esse menos cinco aqui Cinco de quarenta e cinco Nove horas Está tratando o ferimento Eu posso reconhecer a área Reparar itens Repair de cada um Aí eu posso escolher o que eu quero reparar Por exemplo, vamos ver Doze horas Enquanto isso Esse aqui eu vou mandar reconhecer a área Eu acho Encontro novas informações As áreas de ferrugem Fortaleza Ai, perdeu Ficou ferido Vai dar um play aqui para andar as coisas Ó, para o terminal Repair Aí o cara está ferido, certo? Eu vou ter que vir aqui de novo E colocar ele de paciente E vou ter que dar um play Para esperar passar esse tempo Ó, vai sair o debuff Todo mundo está à toa agora Ó, dá para ter vários esquadrões Cada um com seus mercenários Legal Tem renda diária Gasto diário Nem sei se eu estou salvando ou não Mas beleza Ó, um porto Oficina Legal, né? Os iconezinhos Eu acho que tem que vir aqui agora, né? Temporal A audição é prejudicada A arma se perde em condição E emperra mais vezes E tem reserva Ave Maria Ó, posso pular o diálogo inteiro Ah, que eu escolho, né? Ó, marcador Zona de posicionamento Terreno elevado Campo aberto Inimigos Olha que legal, cara Que legal É tipo inteligência, é isso? Acho que só posso iniciar ali, né? Muito legal Tem um inimigo ali Tem um inimigo lá dentro Olha o cara atirando pra cima, velho Pressione, ó, pra ativar a câmera Eita, me atirou já Feio em mim ali Deixa eu ver O que é que é esse, ó Linha de fogo Se não houver linha Você não poderá ser atacado Pro inimigo no local escolhido Ah, tá Ó, isso aqui Capanga Você pode mirar no inimigo Por ali também, ó Não precisa nem clicar nele Você pode clicar por aqui Não tenho linha de fogo Não tenho linha de fogo Boa Eu vejo você, killer Tá fora do alcance Ah, sim Eu podia ter trocado de arma, né? Mas tudo bem Não tenho tempo É, deu ruim É, deu ruim Eita, cheirei sem querer. Ai... Nossa! Não! Não! Ai Nossa Ó a linha de fogo Uai Eu perdi a lealdade porque o cara matou civil Vamos deixar cagar tá gente Não tem problema não Quem sabe eu morro e eu já descubro o que acontece quando morre Não vai né Eu deveria estar funcionando Vamos ver o que acontece O cara correndo igual louco aqui dentro Meus caras tão bem fodidos já Bom Já que o cara veio aqui É vesgo né Não tem jeito Aê Eu acho que eu vou Posicionar melhor aqui Nossa Nossa esse cara tá todo ferrado né Ele tá fazendo curativo ainda ou o que Esse não vai poder andar Deixa eu ver como é que ele tá aqui Impreciso ferido Impreciso ferido Ferido 4 Esse tá ferido 2 Vamos lá Ó o cara vai entrar Ó o cara vai entrar Tirou pela janela Ó Posicionando Usou a janela também Usou a porta Não sei Caramba Sem visão Sem visão pra esse Mas desse tem visão né É isso mesmo Se ele subir aqui Ó Aí tem visão desse Tomou Eu posso tentar sair da visão do outro né Ó Agora não tem Deixa eu ver o inventário aqui Que eu posso fazer Oito balas Sacanagem né Ó Pode fechar a porta Deixa eu ver se eu consigo fazer Fechar aqui Não tem ponto Tem um recarregar ainda Deixa eu dar uma olhadinha aqui na outra arma E essa arma É 762 também Deixa eu ver se eu Equipo nele aqui Não tenho PA pra equipar Beleza Vambora Deixa eu ver se eu Cada um tem Tem uma habilidade diferente né Olha que legal ele rolando ali Olha lá o cara Tá com quanto PA 6 de 10 Ó 3 tiros Vamos ver Deu ruim Voltar pra cá Sem visão Deitar Não tem PA Não tem PA pra isso Deita Olha o cara Ah Agora vai hein Tá saudável Vai na cabeça Caramba Não morreu velho Tomou Na testa Tem mais PA Pra tirar Esse aqui Tá um pouquinho fora do alcance Sem querer eu dei rajadas Eu ia mostrar que tinha modos de tiro Não acabou ainda o combate Que legal Não vê ninguém Ficado né Que eu não tenho ideia De onde o cara vai tá Não dá pra abrir a porta Pelo visto não Dá pra subir aqui Dá pra subir aqui Dá né Ah lá Tá Tá fora do alcance Recomendado né Tá Onde que eu ando Movimento gratuito Até aqui Penta aí Boa Ó Deu um level up ali Eu não consigo pular Individualmente né Só se fechar Talvez feche tudo É Usar as armas Foi bem legal né Isso que eu nem cheguei A usar muito bem Elas Entendido Que que é isso Musiquinha Não tem loot Todo mundo não Vamos Belezinho Belezinho Eu estou preocupada com ele. Não se preocupe, senhora. Eu vou trazer ele morto. Ele pode estar brincando com aquele pequeno hússu... Deu falha. É um bom dia. Que presidente? Amanhã não está nem aí, presidente. Ô, louco. Dinheirão, hein? Isso aqui. Mecânica. Você vê que ele não seleciona automático, né? Ele tentou fazer mecânica com outro cara. É um bom dia. É um bom dia, ainda melhor que você tenha sido. Nós vamos lá. Todos vamos agora. O que você é? O que você é? Você é soldado. É um bom dia. É um bom dia. É um bom dia. É um bom dia. Se eu for cumprir. É um bom dia. É um hábito. É um bom dia. É um bom dia. É um bom dia, né? Se você realmente quer nos ajudar... Nós não sabemos como lutar em liso. Eu posso te ensinar como usar uma arma para a cabeça e... Se você me ajudaria a assemblear uma malícia... Bem, há algum tempo atrás, eu tinha burrido alguns antigos rifles. Eu sei que há mais uma arma de máquina que tem que terá mais uma arma de máquina. Que legal! Alguém morreu, eu deixei... Ignorei, né? Você vai ir. Olá, meu amigo. Meu amigo. Ele se derrubou quando ele estava aqui. Luz. Ele se derrubou quando estava aqui. Luz. Não... Não... De que eu sei, eles estão colocando... E eu vou te derrubar. Bom dia, meu amigo. Luz. 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 Olha só, se eu ver aqui... Ó, aqui são as quests. Faz... Vamos esconder as concluídas... Para ficar menos sujeira... Várias coisinhas! Tem email também! Luz. Com as datas, certo... Bem legal a forma que fizeram!! Mais... Notas e as missões... Definir como ativas... Aqui as informações do mercenário Ó, aquela tela que você... Ó, que legal, tem um histórico dele, ó Em cada um dos dias Ó, ganhou de sabedoria Legal, legal, bem legal esse histórico Estatísticas É, esse cara é bem caro, né E ó, tem que explorar mesmo, isso eu queria ver Se não explorar, não pega o loot Bom, aí eu posso vir aqui Pisando o satélite E poderia continuar, né Aqui tem o lugar de pegar o barco E aí já me mandaria pra outro porto Possivelmente Olha que legal, a mina dá renda diária Você pode treinar milícia pra defender o assentamento Use o botão pra acessar as operações Vamos ver Treinamento de milícia Eu fui indo errado, peraí Aí Aí, tô treinando milícia Aí, tratar de ferimento Vou usar aqui o carinha Vou andar com o tempo aí Ó, coroou todos os ferimentos dele Então imagina assim Quanto mais mercenários você tiver Mais difícil é gerenciar, né É mais coisa pra ter que ficar atento Treinamento de milícia Descanso Será que ele vai aumentar a vida dele, é isso? Entendi muito bem Ah, tá Você escolhe o atributo Peraí Agilidade Agilidade Noventa e quatro Pontaria Medicina A outra não pode aprender, né Ah, pode aumentar a força dele um pouquinho A destreza só aparece ele Deixa eu ver se dá pra ele ensinar o outro destreza Dá, dá Dois dias só Curtinho Vendo quatro soldados Pode treinar novamente Não Vou dar um play pra Treinar o professor Eu estou terminado Se você precisar Eu vou arregar o meu peito Cara, essas falas estão muito zoeira Ganhou um de destreza Sério? Ganhou um de destreza? Foi isso mesmo? Ah, e é foda Eu achei que ia ganhar mais E o contrato é temporário, né Esqueci desse detalhe Ah Deixa eu ver se eu posso pegar o barco aqui mesmo O que é o seu desejo? Um plano wise Um novo e-mail É, o lance do barco Não estou entendendo Será que é aqui Que pega com ele? Meu pai Diz Bom, eu estou disponível Para charter Mas eu vou te fazer um negócio Quando você está bom Para ir Apenas abri a mapa E me mostre a route E eu vou ter O Betty Gassed E pronto Para o via Ah, já entendi Então é pelo mapa mesmo, né Por que você parece assim? Tem um e-mail Não, minha querida Eu estava jogando Chess Mas você Rink Alcohóis Ó, um código especial Você quer que eu Rink Alcohóis Cara, tem que Você compra o ouro Que sacanagem Olha, cara Que legal Que massa No Screenshot do jogo mesmo Isso é Ivan Dolvich Pesado, né Ah, é muito bom Muito bom Ah, então Um lugar para logar Cara, que zoeira Isso aqui Será que funciona mesmo? Que zoeira Ah Para, cara AskTives Olha isso, velho Sites aleatórios Como que eu fiz isso? E muda, né Aí você vê assim Vários banners Não tem site, né Alguns eles fizeram Um sitezinho de zoeira É Não dá para saber De antemão O que que funciona O que que não funciona Muito legal Nem fechar o site Mas tá bom Ah Como é que sai aqui? Então tem que vir aqui Ah Deixa eu só olhar aqui Novamente Notas Notas Histórico Olha o histórico De cada dia Um resuminho, né Do que aconteceu Aí se eu vier Porto Cacau Aí tem as missões secundárias H4 H4 é aqui, ó Primeiro vou andar até aqui, né Ó A Melissa ficou lá Ó, que legal Eu senti que há muito aqui Para nós descobrirmos Marefa vinculada a cada escudo Tá só isso? Revisar esquadrões é o que? Ah Tem dois esquadrões Um esquadrão de 3 E um esquadrão de Dez E se eu vier aqui Olha o subsolo Aí aqui vai para o mapa Que eu tô, né Vamos ver Supostamente não tem inimigo, né Vai dar o out Para aparecer isso Ó, tem lugar para pegar Peça Opa, tem inimigo Achei que não tinha, mas tem Nós vamos agora Achei Um plano de inteligência Vamos avançar Um plano de inteligência Se esse é o seu desejo Os espíritos escutam Da oposição Não dá para subir aqui Não dá Tá quebrado, né É, se desse para subir Ia ser bem bacana Ah, dá Dá sim Não, não dá Não dá Por exemplo Esse cara tem um Esse tem um sniper, né O abate furtivo tá escrito Isso aqui em cima Ah, reforços Ó Ó, o cara sumiu da minha visão Olha, todo mundo ali Olha, todo mundo ali Ah, fiz merda Vou passar o turno Dê-los todos e enviá-los para a terra Cara, eles vão me contornar ali Certeza que vão chegar aqui E gastando Deu Daqui a pouco Alguém jogou uma granada aqui Ah Não sei se tá compensando fazer isso Mas eu tô muito bundão Os caras andam bem, né A movimentação do... Olha Todo mundo junto andando, cara A movimentação deles eu achei muito massa Então já acaba a munição dele também, né Tá muito longe Não, tá linha de fogo, tá obstruído Olha Aí não tem bala? Ou não tem AP? Deixa eu ver Acho que ele não tinha bala mesmo, né E os caras usam muito bem cobertura Toda hora saem da visão Se afastam Se comportam bem, né Considerando que eu tô com uma arma De longo alcance Se alguém acertar ele Acabou minha brincadeira, né Destruíram isso aqui E acertou ele Parece que foi isso Sem munição Tem que recarregar Não vai, né Foi Eu queria que os inimigos fossem mais agressivos um pouco, né Que viessem até mim, mas Tá certo eles não virem, né Agora aquela explosãozinha ali Me pegou de surpresa Olha, o personagem reagindo aos tiros que ele tomou Muito legal Toma Tem quantos inimigos aqui Ó, tomei Tomei Aí ferrou É, tô morrendo Vou deixar morrer, tá, gente Eu vou deixar morrer Conforme for Eu não vou Não vou me esconder Não vou curar Deixa aí Vamos ver o que acontece Crel Ó, estou dando a volta Sabia Ele ia ficar em cobertura Eu devia ter ficado bem ali, né Mas tudo bem Olha, disparo único Rajada Esparo automático Olha Não deu Ô, rapaz Brinca Tá sem munição Trocar de arma já Vou ficar por aqui com o outro Olha Olha Moral está melhorando Agora está alto Ótimo Abate Massa Acabou munição Ou acabou o PA, né Para recarregar O cara tomou o tiro E vazou Usar isso aqui Para dar uma explorada Mesmo, né Ó, ganhou agilidade Por andar Dá uma olhada, né Se não tem ninguém vindo Tem algum inimigo em visão? Não, né Aí Tinha sim Esse não tem visão Ele mostra, ó Que se eu andar até aqui Aí eu vou ter visão dele, ó Porque vai tudo superar, né Eu deveria estar funcionando Olha Ele até mostra a caveirinha Vai ficar vermelha, ó Que legal Vamos lá Se eu me der Está bem Ó É, não pode fazer mais nada Agora Não pode Boa, rapaz Dá uma deitadinha Aqui Para não tomar tiro De graça De graça Ó Tem um cara lá na frente Fora de alcance Fora de alcance, né Ó Moving I see you Construção Vai, né Ah lá Tem dois aqui Em obstrução Deixa eu ver se continua tendo obstrução É É, vou Quatro de dez PA Vamos deitar É, né É, né É, né É, né Come on! Sup, player? Será que o inimigo ali saiu, ou...? Será que não dá, né, pra... Só se ele vier ali... Meio perigoso fazer isso aqui, mas tudo bem. Caramba, ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Tá muito vulnerável agora. Vamos terminar aqui, e ver o que vira. Ó, ele não fala nada de obstrução. O que eu faço agora? Vou levantar aqui. Vou começar a dar a volta e deixar ele ir paradinho. Ó, ele contornando, ó, que legal. Achou um ângulo bom, ó. Ficou assim, eu já me peguei. I'm packing steel, you feel me? What is rubbish? The guy is with a better weapon. I'm taking a shot here. Sem chance E esse aqui Por que fica vermelhinho aqui? É o cara lá na frente mesmo Tornando bonito Caramba Que ignorância Que ignorância foi essa Olha o tanto de munição agora Eu ainda brinquei né Falei não vou nem curar o cara Vou deixar ele morrer Conseguiu Matar geral Eu tava apertando o botão esquerdo pra andar aqui Esqueci que é o botão direito aqui dentro Come on We all go now We shall go Muita muniçãozinha dessa Pra arma do cara é muita né Pra um fuzil Ó subsolo Ó um dispositivo pra hackear Ou talvez algo de zero valor Caramba Essa é a bomba Aumenta a pontaria Que legal Manual pra aumentar Ó uma armadura Consertar os itens Ó esse cara nem tá nem com armadura Tá louco Tá louco Tá louco Tá louco Aí o certo aqui Seria eu curar o cara né Vai curar só até ali ó Porque ele tá com esse ferido né E aí eu poderia Ir pro subsolo Com certeza vai ter inimigo Sem informações Vamos ver o que que tem nesse lugar Ó outra munição É uma munição 762 Mas diferente né Ela tem maior bônus ao mirar Que legal Muniçãozinho especial Olha o cara O jeito que eles se comportam Eu me sinto que eu Por que que ele tá com arma Acabou munição Ah tá Eu acho que eu troquei Os personagens aqui Era isso aqui que era pra fazer E eu A panga ouviu um tiro Mais um inimigo Entrou em combate né Ó tem um bem aqui cara Ai Nossa Vesgo Vesgo O que é o seu desejo Aconselhado A probabilidade de sucesso Ah velho Tá de zoeira comigo Puro XCOM isso aí né Swincer nos ensina a saber a nossa Mas nós sabemos que esse Não tem Mas nós sabemos que ele não está aqui Eu estou aqui Aí precisaria de alguém Pra dar visibilidade né Cadê a visibilidade Não tem Dá um reload Ó Muita gente Muita gente Mostra de papas Cap In esse cara Muita gente Vê aquele desenho? Essa foi firme Eu deve estar trabalhando Esse Esse deles vai cair Antes de mim Awww Qual é o seu desejo? Acho que eu vou ficar aqui e vir até aqui. O que ele mostrou quebrado? Eu não entendi muito bem. Deixa eu ver se eu consigo... A AK-47 não tem. Ah, isso aqui é para o esquadrão inteiro. Achei que era para o personagem. Ah, então não pode atirar por enquanto, né? Olha o jeito que eles avançam. Cara, é muito legal. Esse escondeu bem. Dá para fechar a porta também. Enrajada, disparo único. Está obstruído. Deixa eu ver se levantando também fica. Também fica, né? Brinca. Sim. Ei, amigo. Tente de manter sua cabeça. Ha, 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 ha. Ninguém aqui. Ninguém visível. Então volta lá atrás. Tinha que recarregar. Ai. Pula o turno. Esses caras que ficam dando sopa ali, eu não entendi ainda. Se eu levantar, fica coberto. Deixa eu ver. Ó, dá para vir até aqui. Vamos ver o que acontece? Rajada na cabeça, vai. Não deu. Vai no torso, então. Porque eu não vou conseguir voltar depois, né? Então, pera aí. Dá para atirar correndo? Como é que faz? Não sei. Talvez ele não pode, né? Travar postura. Baixar. Levantar. Tem uns atalhos. Eu acho que eu vou com esse aqui que está mais perto, né? Vai. Ih. Não matou? Tem que pular, o cara vai entrar. Não vai. É, aqui eles não estão sabendo se comportar, porque não tem para onde eles correrem, eu acho, né? Ó. Quebrou a armadura balística do cara. Quebrou mesmo? Tá quebrada. Eu deveria estar trabalhando. Olha. Eu poderia ser louco e eu avançar ali, né? Mas... Tá tudo certo aqui. Eu vou... Ai, caramba. O que eu fiz? Fechei a porta. O cara vem aqui do lado. Cara, viu a forma de lurar eles, né? Ó. O que que é isso? É se eu atirar? Ai, vai ficar vulnerável agora o bestão aqui. Ai, sim. Ai, sim. Ai, será que eu fechei a porta de novo? Espera aí. Fechar custa 8 PA? Parece que é, né? Fechei a porta. Eu aguento o seu caminho. Tem um cara bem aqui. O que é, jogador? Não, caramba. Que isso? É um mirando aliado? Acabou a munição. Acabou. Acabou. Não acabou. Ih, vai tomar. Olha lá. Toma, besta. Toma, imbecil. O último inimigo combateu espera a sua frente. Ah, vesgo. Oh, desculpa, homem! Eu me sinto que eu só me peguei. Se eu errar, o cara está ferrado. Vamos fechar a porta. Pronto. Sim. O que é, jogador? Sumiu? Acabou. 5 de lealdade. Estabelecer o controle no abrigo. Experiência ganha. Esteroide 51, Dr. K-57. Acabou, né? Auto-sloot aí. Nossa, ó. Tudo junto. Mais uma arminha bacana. Um colete balístico que vai para esse aqui. munição. Ó, vai para os suprimentos. Vai para os suprimentos. O certo é juntar tudo ali, né? Aqui não vai, ó. Não funciona, tem que ficar com o inventário de alguém. Ele lutou todos os corpos de uma vez. Não precisei selecionar cada um, não. Olha o tanto de coisa. Ó, lente usada pra criar componente de arma. Ô, mais uma dessa. Tem os componentes aí. Depois tem que olhar essa coisa das armas, né? Se eu consigo craftar. Os componentes já, alguma coisa assim. Ou pelo menos personalizar. Ó, escopeta, massa. Puta recompensa, né? Vira aqui. Mais coisa. Ó. Só as hormonas. Muito bom. Tá só falhando no teste de sabedoria. Cara, metralhadorona. Eu acho que essa metralhadora é uma da Quest, não é? A gente, o cara pediu uma dela. É lá. Isso mesmo. Aí vem a questão, devo entregar pra ele ou não, né? Aí fica meu critério. Entendido. Ah lá, bem sucedido, hein? Meus papéis, tal, tal, tal. Nada mal, nada mal. Recomendo bem a exploração nesse jogo. Foi um combate bem diferente do usual, né? Lugar fechado, meio que atrapalhou um pouquinho aí. Emma La Fontaine. Se você está ouvindo isso, seu pai é um fulano e você é você. Você acha que você pode parar a legenda com um monte de mercenários? Pense de novo. E você, mercenário. Eu vou ver aqui. Eu vou consertar aqui. Um dia, 18 horas. Ele não vai consertar tudo. Você vê que as armas são dois slots aqui também, né? Curioso. Eu espero que essa tarefa seja um bom trabalho. Aqui tinha um lugar que tinha um negócio de repara-item, não tinha? Eu vou esperar o repara-item deles aí. Olha o inimigo andando, o inimigo andando. Eita! Eu estou terminado. Se você me precisar, eu vou agirar a minha peça. Olha, eu uso a artilharia. Resolução automática. Vamos clicar para ver. Derrota. É, perdi. Como é que cai? Ah, resultado previsto é derrota, né? Então, vamos ver. Nem terminei de fazer as coisas. Nem terminei de curar. Isso aqui. Caramba. Vai ser um combatezinho tenso, né? É, o ruim é que assim... Eu não queria mexer nisso. Eu queria mexer com outras coisas. Deixa eu ver se tem um load antes. Eu queria mexer com outras coisas. Eu não queria passar por esse combate agora. Vamos fazer o seguinte. Será que dá tempo? Não deu tempo, ó. Peraí, então. Ele começou a andar, ferrou, entendeu? Tá, o que eu quero ver é o seguinte. Modificações. Modificações. Ó, modificar. Armas podem ser personalizadas, adaptadas como qualquer arma. Modificações. Modificações de armas sempre exigem peças que podem ser obtidas, blá, 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 blá. Componente raro. Microchip. Lente. Modificações de armas sempre são instaladas pelo mercenário com maior atributo em mecânica. Falhar. Criar modificação pode danificar a arma e reduzir a condição dela. Ter acesso crítico reembolsará alguns recursos. Número de espaços. Melhorias. Então vamos ver, ó. Ele tá com mira padrão. E um bocal sem anexo. Dá pra fazer um silenciador, ó. Ela tá com um bônus de mira mais dois. Ah, e aqui tem um monte de mira que eu posso colocar. Ah, é todas as... Olha, é todas as armas. Aí você vê a metralhadora não tem modificador. Aqui ele mostra, né, um resumo da arma. E ali os bônus. Ó, que legal, cara. É isso que eu queria ver. Mente ampliado. Cone de vigília ampliado. Nossa. Meu Deus, quanta coisa. Olha isso aqui, cara. Isso aqui tá lindo. Olha o tanto de coisa que dá pra fazer. Coronha. Aí aqui é mira. Aí você tem o pente. Aí você tem... Guarda-mão. É o punho, né? Bipé. Que massa. Lanterna. Dispositivo tático. Ponto vermelho. Lançador. Ó, lança-granada. E o bocal. Compensador. Supressor. Nossa. Aí ficou top. Essa, sim. Muito massa. Aí você vê onde que tá cada um dos itens, né? Na mochila, equipado. Essa é a arma que tá matando geral, né? Se sua primeira ação for um ataque, ela conta com mira três vezes. Muito massa. Ó, usa lente e trinta e cinco peças. Aí tem dificuldade pra craftar, né? Bônus massivo, chance de crítico para ataque se possuir nível de mira três ou superior. Legal. Nível de mira adicional. Vai até poder dar mais bônus ainda de mira pra gastar mais PA. Bem legal. É, essa usa chip, né? Ela mira loucona. Muito massa, muito massa. E o silenciador é só peça que usa, mas... A rotação, pra você poder rotacionar a arma livremente, poder ver ela, né? A condição de cada uma. Bem legal, bem legal. Então a gente tem modificar, aí tem recarregar, descarregar, desequipar, sucatear. Olha que legal. Se quiser sucatear itens pra liberar espaço, né? Coisa assim. Desequipar, sucatear também. Ó. Dá pra sucatear várias coisas. E esse aqui tem reabastecer. Ah, você vai converter remédio em kit médico. Legal. Dividir, ó. Isso é uma coisa que eu tentei fazer naquela hora da munição, né? De dividir, mas não tinha como. Ler com o Dr. Q. É, vários, vários itens. Tem sucatear mesmo. Tem inspecionar esse aqui também. Inspecionar tá muito parecido com o... De modificar, né? Ó a metralhadora. Exato em nenhum movimento gratuito. E menor precisão disparar sem mirar. Bônus massivo de precisão ficar de bruxos. Porque ela tem o tripé. Muito massa. Muito massa. Essa aqui não tem modificar, ó. É isso que não tem. Ela já tem um tripé e é isso aí. E aí eu seria obrigado a fazer esse combate por causa dessa galera que tá vindo, né? A única forma de eu fugir desse combate seria se eu desse um load um pouco antes. E já mandar-se voltar pra lá e ficar esperando. Porque realmente não tem como eu fugir, né? Não tem como. Ah lá, não tem como. E é sempre derrota mesmo. Aí eu perdi, ó. Parece que alguém morreu. Morreu mesmo? Deixa eu ver. O cara morreu? Deixa eu ver. Deixa eu entender o que aconteceu aqui. Eu não li. Caramba, cadê o cara? Ele morreu mesmo? Esteroide. Esteroide sumiu. É, eu não sei por que ele sumiu assim, não. Acho que foi embora, né? Eita caramba. Dá uma pulada aqui. É, eu acho que o vídeo já se estendeu demais. Ó, os caras com exaustão, tudo ferrado. Obviamente não compensaria a jogada aqui, né? Ó, aqui parece que é o esquadrão máximo, né? Ou o número máximo de mercenário, talvez. Seis mercenários, parece. E aí talvez eu possa dividir em mais de um esquadrão, né? Deixa eu fazer um teste aqui. Vamos dar uma olhadinha rapidão. Gerenciar esquadrões. É, ó. Você pode separar em esquadrão. E assim por diante, né? Aparece cada escadrão, pode ser. Slots. Não sei. Navegador. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, morto em combate. Realmente, ele foi pro saco. Vamos pegar um pouquinho de todo mundo. Vamos ver se eu consigo... Contratar todo mundo. Olha, ela não trabalha com a Fox. Legal, né? É bom saber que tem essas coisinhas. Olá, é bom saber que tem essas coisinhas. Olá, você precisa de minha habilidade? Olá, computador. Eu sou... Contratar o máximo de gente. E ver como é que dá pra organizar em esquadrão. Esse é Igor. Igor, ele é incrível. Bornell, aqui. O que você quer? Isso é muito bom. Eu... Não tenho dinheiro. Tô pobre. Tá bom. Vamos... Vamos sair daqui. Caramba. Ó, ele fez vários esquadrões. Agora, a questão é a seguinte. Dá pra mais de um esquadrão entrar num... Num combate junto, né? Porque esse povo vai continuar atacando. Vai lá, ó. Na milícia. Vamos ver o que acontece? E daí, vai. Deixa tocar. Eu não tenho lutar porque eu não tô lá. Venceram, ó. Defenderam. É... Legal isso, né? Legal saber que eles andam. Bom. Acho que já foi uma cagadona aqui. Já minha também. Já, já eu volto tanto que... É, o certo seria eu voltar aqui. Deixa eu ver. Nossa senhora, que load é esse? O fim do combate aí teria que lutar tudo de novo, né? Pelo visto. Ai, sim. E isso é o seu desejo. Teria que lutar tudo de novo. Mas seria o sensato, né? Pra não dar ruim como deu ali. Posso colocar o nome no save também. Fica mais organizado, né? Aí, ajuda que apareceu, ó. Como curar ferimento. Tratar ferimento. Médico até três pacientes. Precisa de remédio. Envio. Fazer curativo. Algumas coisinhas que foram aparecendo no jogo, né? Posto de guarda e milícia. Linha de fogo. Informações. Tranquilo, tranquilo. Bom, gente. Acho que já enrolei pra caramba. Né? Vamos só ver aqui, ó. Aí, ó. Aqui é um lugar que eu posso convidar um amigo pra jogar na minha partida. Eu posso já mudar a dificuldade, alguma coisinha, né? Novamente. Convidar um amigo no Steam pro slot. Posso mandar o meu código pra ele... Digitar e entrar, né? Também. Não listar o jogo. Ele desativou o multiplayer, basicamente, ó. Então, bem de boa. Você pode, no meio do combate, né? Ativar o multiplayer lá na visão do mundo. Ou antes mesmo, né? Bem bacana, bem legal. Acho que já deu pra... Pra ver o suficiente, né? Bom, gente. É isso. GHD Alliance 3. Deu pra ver algumas questões do combate, né? Infelizmente, eu não consegui usar toda a profundidade do combate do jogo. Não sei se eu fiquei muito na defensiva também, né? Fiquei com medo de ir pra cima em muitos aspectos. Talvez por ter um esquadrão muito pequeno. Talvez por não conhecer muito bem as forças de cada um, né? Não prestei atenção no que eu tava contratando. Foi no que o jogo sugeriu. Mas deu pra ver bem a forma do jogo progredir ali. Deu pra ver quanto o jogo recompensa a exploração, né? Também. Pelo menos até agora foi tudo bem legal. E principalmente deu pra ver como as armas mudam completamente a experiência de combate, né? Fizeram uma coisa muito legal. Realmente é muito diferente cada uma das armas em termos de vantagem e desvantagem. A parte de modificação eu achei muito bacana. O último jogo que eu joguei que tinha modificação de arma legal acho que foi o Hellgate London, que tinha tudo aquilo ali e funcionava legal. Bem bacana mesmo, né? Acho que funciona bem legal. E... É isso, né? Espero que tenham gostado. Fica aí a dica. O jogo vai estar sendo lançado. Tô cobrindo ele dois dias antes do lançamento. E aí... É isso. Vou acompanhar caso tenha alguma informação sobre lançamento pra videogames. Caso tenha alguma atualização importante, né? Posso estar postando nos comentários aí também. Quem sabe se eu tiver a oportunidade de gravar um vídeo cooperativo dele também aí disponível no canal. É isso, gente. Valeu. Falou e até a próxima.